Vocês estão vendo essa singela plantinha linda, olha a varicata, olha, folha linda, olha o tamanzinho do pé, pequenininho, olha, dá para vocês plantar no vasinho, está vendo? Olha como que ela é fofinha, mas quando ela resolve crescer, eu vou mostrar para vocês o tamanho que ela fica. Olha só, o tamanho que é a mesma planta, não parece, vocês não vão acreditar, mas é a mesma, olha só, as raízes, o tamanho que ela fica, olha o cipó, olha, o tamanho desse cipó, olha, olha aqui, aí ela vai subindo aqui na árvore, vira um enorme cipó, olha aqui, ela fica na planta, olha, se ela achar uma árvore, o pé, olha, não desgruda, não faço, ela vai, as raízes dela vai grudando, quem fala que é aquela mesma planta, gente, aquela cipó, essa aqui é o cipó, é a mesma, é porque aqui ela está adulta, ela está muito velha, ela vê uma enorme cipadeira, olha a folha dela, como que fica a diferença, vou mostrar para vocês o tanto que ela fica bonita, ela subiu aqui nesse pé de hibisco, olha só, olha o tamanho dessa cipadeira que eu tenho aqui, olha lá o pé de hibisco que ela subiu, aproveitou, está vendo? Está lá em cima, é uma planta linda demais, mas ela fica desse jeito, muito grande, não dá nem para acreditar que é a mesma planta, né? Olha aí, eu jurava que não era a mesma planta, mas é a mesma, viu? É a mesma, e descobri que é a mesma, olha só, a gente procura nas galhas dela, ela vai subindo, e virando essa enorme cipadeira, ela está muito, muito linda, só para mostrar para vocês, vamos aqui no vídeo para vocês ver a diferença do que eu fiquei encantada, achei muito bonita e muito diferente, por ser essa simples plantinha virar essa enorme cipadeira, é incrível, né? A natureza é incrível, não surpreende, surpreende a cada momento, a gente pensa, olha só, a gente nem pode imaginar que é a mesma planta, mas é, viu gente? Só para mostrar para vocês como que eu sigo virar essa enorme cipadeira, tá? Esse é meu vídeo de hoje, se vocês estão gostando, dão joinha, Inscreva-se no meu canal, compartilhe, um beijo da Zezé Alves e Deus abençoe, tchau! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal!